Olha, esse empreendimento será instalado em mais serras aqui da região, como você disse. São Bernardo, Formiga, Inácio, Serra Vermelha, Serra da Cruz. Então nós precisamos ficar atentos. Claro que há um resultado positivo, que é a geração de energia eólica, mas também há um impacto muito grande, não apenas para os animais ou para as plantas, nos locais onde se pretende instalar essas torres de geração de energia eólica. Mas também para as pessoas. Já está amplamente estudado que as torres causam certos problemas de saúde para as pessoas que vivem próximo delas. Então a gente precisa conhecer melhor esses detalhes para poder opinar, para poder se posicionar. A Universidade tem realizado trabalhos na área de arqueologia, que são relacionados à nossa história mais distante. Nós temos trabalhos relacionados às questões dos solos, de plantas e animais. Então a gente veio aqui para contribuir. Nós viemos para contribuir trazendo informações novas, complementando, perguntando, refletindo, problematizando. Essa é a nossa tarefa. Inclusive a Universidade fez questão de deixar um documento com essas questões para as pessoas que estavam na mesa das autoridades. Isso mesmo. Porque o município de Caicó tombou alguns desses ambientes. Tombou a Serra de São Bernardo. Significa dizer que há uma certa privação, há certa, digamos assim, proteção dessa serra com relação a empreendimentos que modifiquem, bem como a Serra da Cruz, onde fica a Gruta da Caridade. Então essa empresa precisa saber, o IDEMA precisa saber, os órgãos envolvidos precisam saber que nós temos alguma proteção dos ambientes aqui na nossa região. E eles têm que levar em consideração isso. Qual foi a resposta do IDEMA a esses questionamentos? O IDEMA tem também se preocupado com isso ou não? Olha, eles receberam o documento que eu apresentei, que é uma cópia da lei, da própria lei municipal, e também dialogaram conosco, ponderando em relação à nossa crítica sobre a ausência de fiscalização. Mas o assunto não está encerrado. O assunto não está encerrado. A gente precisa ficar atento, a gente precisa continuar conversando, a gente precisa continuar exigindo. É a nossa vida que está sendo tratada aqui hoje. Você fez questão também de ressaltar que é uma parte cultural da região do Ceridó que está em jogo. Isso mesmo, é a nossa identidade. A nossa identidade está muito relacionada à natureza. E nós daqui a pouco podemos ter um ambiente completamente alterado. Completamente alterado. Por isso a nossa preocupação. Obrigada. Obrigado.